Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Eu vou mostrar aqui pra vocês uma batalha que eu ganhei Nada mais, nada menos do que o Baú Mágico, mano É isso daí, uma batalha muito top, muito firmeza mesmo Daquelas de tirar o fôlego, moleque Porque foi muito disputado E nessa batalha, que exatamente eu disputei ela por volta da 1 da manhã Aquela última batalha antes de dormir Acho que já aconteceu com você também, né rapaziada? E aí eu ganhei essa recompensa, esse Baú Mágico Esse é o deck que eu tô utilizando, consegui me virar muito bem com esse deck E acho que tá me ajudando bacana demais, cara Vocês vão ver ali como foi essa batalha aí Com esse gringo aí, esse... É, isso é mesmo Esse é o clã do cara, esse é o cara E aí eu vou por essa batalha muito louca Eu já começo soltando ali alguns Goblins Eu sempre que saem esses Goblins na primeira carta Eu já lanço ele pra tirar um pouquinho das torres do adversário Porque muita gente fica esperando pra começar o ataque Antes de eu fazer isso também E aí eu solto eles pra tirar já um pouquinho E aí na sequência eu tenho que me defender Eu errei, rapaziada Você vai ver ali que eu errei Eu deixei o cara derrubar essa torre aqui, ó Quase derrubar Por um vacilo Porque eu soltei a P.E.K.K.A. pra me defender Eu vacilei muito grande Atrapalhei tudo ali, ó E pensei que ia pro saco, mano Por quê? Ele quase destruiu essa torre Mas olha que virada espetacular O cara vacilou Não se preocupou ali, ó Com a P.E.K.A. Eu joguei um Baby Dragon Pra poder me livrar das tropas Chamando a atenção delas E a P.E.K.K.A. consegui chegar Ela não chegou Porém abriu caminho ali, ó Pra Mosqueteira conseguir dar um dano Já na torre do adversário Joguei mais alguns Goblins Pra tirar mais um pouquinho Sempre que aparece repetindo Eu sempre coloco ele Pra tirar um pouco do dano De dano ali, ó Nas torres E tentar ir reduzindo a vida dela Pra poder chegar com tudo Na hora que eu for pro arregaço Mesmo, moleque Aí o bicho pega Ele segurando ali, ó Pra soltar tropas Já tá com tropas Elixir total ali, ó E eu esperando pra encher também Ele soltou o Baby Dragon E aí eu vou ali também Soltar uma tropa Pra poder me defender Porém, a minha tropa Que tinha lá Era a P.E.K.K.A. E o Príncipe, mano Aí eu tive que soltar o Príncipe Porque a P.E.K.K.A. Ia demorar muito tempo E eu ia perder ela rápido Eu soltei o Príncipe E na sequência Os Servos Pra poder destruir O Dragão Consegui Então ficou no 0x0 Só que ele tá numa vantagem Porque ele tem mais Elixir Soltei um Baby Dragon Eu não sabia que ele tava com mais Elixir E aí eu começo a dar dano Naquela Tesla Mas não consigo derrubar Tudo muito fácil pro cara ganhar Tudo Dando tudo certinho Pro cara conseguir ganhar Essa partida Mas o cara vacilou demais, mano Ele deixava ali Ele esperava sempre eu tomar uma decisão Isso também Eu falo que é muito bom Porém, você tem que fazer a decisão certa Quando você toma essa decisão, né E aí o cara foi pro outro lado Em vez de conseguir destruir A minha torre do lado esquerdo Ele foi pra do lado direito Eu comecei a me defender lá E a minha P.E.K.K.A. Foi subindo Olha que beleza, mano E aí o cara conseguiu lá, ó Chegar ali na frente Não conseguiu com o Príncipe Dar um dano Eu só tenho uns Uns servos lá em cima Já destruí as tropas dele Joguei ali, ó A P.E.K.K.A. Tá chegando lá em cima Já joguei umas Algumas flechas Pra destruir as tropas dele Ela vai destruindo tudo ali, ó A P.E.K.K.A. Já chamou atenção da tropa Do castelo Da torre, mano Tropa, castelo, tudo E aí a minha A minha mosqueteira Começa a dar dano lá Mas Ela é destruída rapidamente Então tá tudo muito indefinido Tá tudo indo pro final, né 10 segundos pra acabar Eu já tô ali com Príncipe e Dragão E aí adivinha, moleque Príncipe e Dragão, mano Olha ali que bacana, mano Que eu consegui soltar lá Soltei uma P.E.K.K.A. Aqui embaixo Mas acho que não vai nem precisar Morte súbita Não consegui destruir Mas Olha que da hora Essa flecha na hora certa, rapaziada Então foi essa A batalha épica Que eu ganhei um baú mágico Se inscreve no canal Deixa o seu like pra ajudar É nóis Fui A batalha épica 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 A batalha épica